É, pois é, meus amigos, estamos vendo aqui algo acontecendo no nosso mercado brasileiro em relação aos novos modelos, né? Aos novos modelos? Não, né? Aos modelos que estão aqui no Brasil, principalmente os modelos das binárias. E a gente, analisando um pouco o mercado e vendo os números de emplacamentos, a gente pode ver que o gosto do consumidor está onde está o Chulis, né? Onde está mais interessante o Chulis. E a gente, partindo por esse ponto, a gente pode ver que a Yamaha, ela está sendo muito feliz no que ela está fazendo. Principalmente agora com a Lander, meus amigos. Agora, há muitos, né? Tem muitas pessoas falando que agora ninguém mais segura a Lander nos emplacamentos. Será? Vamos entender o que está acontecendo? Porque no mercado brasileiro agora é isso que está acontecendo, tá? A Lander está disparando na frente da Saara. E esse mês tem uma grande chance da Lander fechar na frente da Saara também. E números mostram isso, que a Lander, além de estar com preço muito interessante aqui no estado de São Paulo e regiões mais perto, como ao redor aqui do estado de São Paulo, como alguma cidade de Minas, Rio de Janeiro, Paraná. Ali tem umas cidades ali que estão com valor bem interessante. Vamos ver o que está acontecendo? Vem comigo. Já te convido a se inscrever aqui embaixo, a deixar o seu like. E veja se o sininho está ativado, hein? Para dar uma vez. Se o sininho está ativado. Se não tiver assinado, já ativa o sininho aí. E também se inscreva aqui no canal. Mais uma vez, se você precisa de um seguro, corre. Estou santando aqui na descrição. Está o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá para dar uma fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Bora! Pois bem, meus amigos. Cá estamos nós com a tabela de emplacamentos até o dia 14 agora do mês de abril. E como vocês podem ver, né? A Lander está com 1.812 unidades emplacadas até o dia 14. E ela já está com uma alta de 2%. Enquanto a Saara, ela está com 1.755 unidades. Vale lembrar, meus amigos, que quando eu trago vídeos assim mostrando dados para vocês de emplacamentos e também dos preços em questão, estamos falando de emplacamentos que estão acontecendo aqui no mercado brasileiro. E algumas pessoas falam que eu sou fã-boy, né? Falam que eu sou... Não entendem, ou entendem a proposta do vídeo, falam só para... Uma crítica deles, está tudo certo, tá? Mas eu quero deixar claro aqui que eu não sou fã-boy de amarra-onda. Não sou fã-boy de nada, tá bom? A única marca que eu ainda bato o martelo e falo que tem uma grande possibilidade de pegar uma grande fatia no futuro é a própria bagiagem, tá? Mas quando eu trago vídeos assim informando vocês do que está acontecendo, vale a pena o pensamento e a reflexão para a gente entender o que está acontecendo no mercado brasileiro, porque é realmente isso que o canal de notícia faz. Ele vem e entrega os dados para vocês do que está acontecendo para a gente conseguir entender como que está o sentimento de mercado em relação a isso. Fica no vídeo, que até o final do vídeo eu vou mostrar para vocês como que está a precificação, beleza? E a gente pode ver que a Lander já está na frente da Saara. E o que isso quer dizer, meus amigos? Isso quer dizer que aquilo, né? Que toda aquela prerrogativa e aquele salário aqui, ah, é moto Honda, Honda é Honda Nepal, Saara. Ninguém disse que a Saara é uma moto ruim, é uma moto boa. Ela tem a sua proposta, ela tem tudo ali numa moto trail, né? Por mais que ela tenha um motorzinho 24 cavalos, 25 ali no etanol, mas raramente as pessoas andam no etanol, anda mais na sua totalidade a gasolina. Mas a gente tem que entender também que esses são números de uma moto lançamento, uma moto que não faz nem 5, 6 meses que ela foi lançada aqui no mercado brasileiro e ela já está ficando atrás da sua principal concorrente, que para muitos, nem na mesma categoria que ela está, nem na mesma categoria de tecnologia. Eu também concordo, tá? Em questão de tecnologia e atualização, a Lander está bem atrás da Saara. Mas o que está acontecendo, né, meus amigos? Ou o povo não está escolhendo comprar a Honda porque está de saco cheio da Honda, ou realmente o povo está sem dinheiro. Essa é a verdade, tá? Estão escolhendo comprar uma Lander, por exemplo, por mais que a Lander esteja num preço alto, porque a Lander também não está barato, viu? A Lander também não está barato, não. Mas a Yamaha, das duas, ela é que tem a proposta de preço mais interessante, por assim dizer. E eu vou mostrar para vocês agora um dado que relata bem isso. Vem comigo. Eu vou abrir aqui para vocês o site WebMotors, só para a gente ter uma noção. E aqui a gente já consegue entender o que está acontecendo. Essa Lander aqui não virou ainda 2025, lembrando que tem a janela do Promote M5 também, que é o limite ali de homologação, que as empresas têm que se adequar até entrar nessa régua, né, nessa nova régua de laser poluentes. Mas aí a Marra com a Lander ainda não entrou, tá bom? Então ela está ainda com 2024 e tem uma grande expectativa sobre um facelift que chegue na Lander. E mesmo defasada, ela ainda está emplacando muito bem. E os preços mostram muito bem isso. O que está acontecendo aqui no estado de São Paulo e muitas cidades em volta, tá? Alguma cidade de Minas. Eu tenho recebido vários relatos de inscritos que o preço das motos da Yamaha estão ficando muito interessantes. E a Yamaha, ela está produzindo muita moto, que você... Inúmeras lojas, quando você passa na frente, você vê as lojas abarrotadas de modelos, porque a Yamaha sim está apostando na quantidade de produção e sim, né, ela está apostando também na pronta entrega. Então como a gente pode ver, temos aqui, ó, R$25.300,00, com 2024, meus amigos. A gente acha a Saara aqui no estado de São Paulo a R$30,00, R$31.000,00. E aqui no estado de São Paulo, né, por mais que a Saara venda bem aqui ainda, não vende igual o Lander, tá? Eu nunca vi tanta circulação de Lander aqui na minha cidade, pra vocês terem uma ideia. Vocês lembram que um tempo atrás eu trouxe um vídeo falando da Saara aqui na minha cidade. Aí tinha uma Standard, lembra? Trouxe um vídeo pra vocês. No dia seguinte que eu fiz o vídeo, a moto vendeu. E agora tem mais uma Standard lá na loja e já vai fazer duas semanas que essa XR ia estar lá e não vende, mas não vende. A moto é ruim? Não é ruim. Mas o preço está longe do que é o ideal pra essa moto, né? Surgiu agora mais um rumor da Tornado 300. Eu estou pra trazer mais um vídeo aqui se realmente essa moto faria sentido aqui no mercado brasileiro e porque isso é uma estratégia um pouco equivocada da Honda, na minha opinião, beleza? Mas como vocês podem ver, 25.900, 25.000 e 26.000. Tá vendo? Esse aqui eu tenho modelo 2023, mas esse aqui não é. São Paulo é em Fortaleza, Ceará. Rio de Janeiro, 25.900. Tá vendo? 24.000. Cara, é umas coisas assim que dá pra entender aonde que realmente tá o gosto do consumidor agora, tá? Não tem mais essa de Honda, Honda, né pai? A galera tá ficando sem dinheiro e tá migrando pra motos mais defasado, mas não tá pagando um ágio violento que a Honda pra ti. Então, padrão, esse foi o vídeo. Comenta aí o que você acha que será que tá acontecendo no mercado brasileiro? Será que estamos presenciando uma nova postura, uma nova abordagem do motociclismo? É uma coisa que a gente tem que pensar muito a respeito porque faz todo sentido quando a gente começa a colocar na ponta do lápis porque agora todo cuidado é pouco, né? Principalmente em questão de economia, dinheiro aqui no Brasil que você sabe que dinheiro não aguenta, né? Dinheiro, assim, já dá o que fazer pra você ganhar. Você investe seu tempo, você investe todo ali o seu soro pra ganhar o seu dinheiro e quando você vai comprar uma moto daqui a pouco muita gente não vai conseguir comprar que é o preço que tá acontecendo escalando desse jeito, né? A gente pode ver que uma CG tá mais de 20 mil reais uma CG, meus amigos, que não tem nem freio ABS e também vimos também que a Yamaha há um tempo atrás tava vendendo a FZ15 a mais de 20 mil em algumas lojas. Então, a gente já viu uma postura diferente de como que a Yamaha ela consegue trabalhar os seus concessionários pra ter preço, né? Incrível como que a concessionária da Yamaha a Yamaha consegue fazer isso, né? A Yamaha consegue trabalhar em cima dos seus concessionários ter mais preços interessantes mesma coisa a gente vê na Bajaj controlando os seus concessionários não deixando ter ágil a gente já viu recentemente que teve uma loja da Royal também que tentou ali dar uma precificada fora da linha aí logo no dia seguinte, né? depois da denúncia do canal do Dan do Moto Diário já arrumaram os preços também então é umas coisas assim que não dá pra entender, né? Eles são no vai que cola, né? Eles são no vai que cola mas eles estão vendo que o consumidor não tá assim mais isso é trabalho de muita fumiguinha, meus amigos isso aí foi um trabalho de muito tempo e com certeza o nosso trabalho tá chegando cada vez mais pessoal não falo só o trabalho do Garage Notícias mas sim todos os criadores de conteúdo que são focados na conscientização e marcas alternativas aqui no Brasil comenta aí o que você acha deixa no seu comentário lembrando que segura cortou Santana e eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? é nóis fiquem com Deus e beijo no coração fui!